A vida da submarina é bem melhor do que tudo o que eles tem lá. O fruto do meu vizinho parece melhor que o... Olá gente, hoje no Mural do Antena nós vamos conhecer um pouco mais sobre o fundo do mar. Nós viemos até o Aquário de São Paulo, um local que oferece muitas atrações para os visitantes. Vamos conhecer! Onde eu nasci, onde eu cresci, é mais molhado, eu sou vidrado por tudo aqui. O fundo do mar é realmente encantador. A diversidade de espécies é fascinante. O peixe vive contente aqui debaixo do mar. E o peixe que vai para a terra não sabe onde vai parar. Com mais de um milhão de litros de água do mar, o Aquário de São Paulo é uma ótima diversão para a família. Quando o homem tem fome, o peixe vai para o prato. Não vou lhe contar aqui no mar. Ninguém nos segue nem nos persegue para nos fritar. Além das centenas espécies de peixes, o visitante também encontra algumas raridades, como os morcegos gigantes, a tartaruga mordedora e o tubarão branco. Por falar em tubarão, o ponto alto da visita é acompanhar a alimentação desses temidos seres do mar. O aquário de São Paulo fica no bairro do Ipiranga, próximo à estação Santos Imigrantes do metrô. Vale a pena conferir. Aqui no mar, aqui no mar, até a sardinha entra na minha e vem cantar. E se eles têm montes de areia, nós temos couro de cereu. Qualquer molusco sempre que eu busco sabe tocar. Até a levinha sai da conchinha e vem dançar. Caracalzinho, tira um somzinho, por isso a gente daqui é que te faz com o programa Águia na lama, aqui no mar.